Acho que você tá fazendo ruim. Eu nem joguei, cara. Primeira vez que eu abri o jogo. Tá mais bem, amigo. Eu saí de pegar uma arma pesada lá no meio do jogo, mas não vi nenhuma granadeira, não. Episódio 1, Nova York, capítulo 1, decadência. Oh, meu Deus. Oh, meu... Que isso, velho? Ô, louco, bicho. Meu amigo. Trampo, passou mal aí. Mano, é bem Left 4 Dead aquela chance. Nossa, igualzinho Left 4 Dead, mano. É Left 4 Dead remasterizado, brother. Olha isso. Como é que abre? Segura o E aí, ó. Ah, tá. Ué, mas o meu não funciona não, mano. É que ele já tá abrindo. Muta no jogo aí, Joe. Eu tô falando no jogo? É. É. Verdade, como é que eu mostro no jogo? Não, só ele que tá falando, você não. Ele que precisa mutar? É, só ele. O meu tá deito, tem que precisar mutar. O meu tá deito, tem que fazer mal. É muito Left 4, mano. Tem que atachar uma aí, ó. Tem que atachar uma aí, ó. Pronto. Sim. É verdade. Sorte que não dá fogo a amiga aqui, senão eu já tinha matado o velho. Vai, Jesus, é um monstro do lado aqui, ó. Eu tô nas costas, eu tô nas costas. Ah! Tem fogo, amigo? Não, graças a Deus. Ah, tá. Foda-se! Mano, eu tenho que mexer na sensibilidade, mano. Tá muito alta a sensibilidade no jogo. Como é que eu dou a granada aqui? É o 5 ou o escuro do monstro. Vambora então, parteiro. Creepers close! Ó, tem que seguir aqui no bagulhinho, ó. Opa, e... Mano... Mano... Mano, eu não tenho medo, né? Reloading! Reloading! É muito leve, velho, brother. Pior que parece mesmo, velho. Você dá umas peixeiras nos caras e as apertam o F. Não, eu quero dar peixeira não, eu quero meter bala. Não, eu quero matar na 12. Ué, bora, vem, vem, vem. Onde vocês vão, velho? Ué. Vai, que lugar que tá pra sair, tá pra sair. Ô, mano, o João tá falando dentro do jogo, mano. É, essa piranha aí. Mas tá escrito aqui, apertar para falar. Não, mano, então deixa eu... Onde é que eu vejo isso, será? Nossa, isso é um brisado, eu já vi, já. Parou? Aí é o... Parece que sim, mano. Deixa eu só... Nossa senhora, eu vou morrer! Eu vou morrer! Acabou minha bala! Eu vou morrer! Terceira, mano, ó. Como é que eu faço pra mudar a sensibilidade do jogo, mano? Tá muito alta. O João me voou. Não tem como não, galera, ir mexendo na sensibilidade? Você não sabe não? Configurações. Preciso de... Onde é que é que é que é a bola daqui, meu filho? É que vai em controles, né? Ah, sensibilidade, achei. Tá. Nossa, tô aqui no meio, mano. Tem que achar munição nesses lugarzinhos, mano. Tem que dar mais pulhadas. Au! Peguei uma pistola, mano. Nossa, essa pistola aqui é horrível. Horrorível, eu prefiro a minha. Ah, tem uma pistola bosta aqui, se alguém quiser. Pistola metralladora. Tem uma munição aqui, não tem? Bem bosta. Nossa, gastei bala pra caralho ali. Aqui, ó, munição aqui, ó. Pode crer. Ah, eu já tenho a minha pistola secundária. Põe o alivador. Temos que sair. Reloadando! Tá vendo mais um viol? O bicho é uma bicha aí, tá trego. Eita, maluco! Toma, alívio. Tem aqui, ó. Ah, tem outra aqui no fundo, aqui, ó. Meio maluco, tá muito fortinho. Ou! Ah, caramba. Caralho, Didis, não tem uma 12... Ah, mano, tem arma aqui, galera. Alguém quer, ó. Tem um fuzil de patrulha e uma espingarda aqui, ó. Um fuzil de patrulha. Abastecendo a granada. Deixa eu pegar a granada aqui, ó. Se alguém quiser pegar a granada. Deixa eu ver se isso aqui é bom. Eita! Isso aqui não é ruim, não, hein. Peste um guarda do Didis aí, ó. Vou cifre de patrulha aqui. Bora, vambora, 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 vambora. Vem, 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 galera, vambora. Tem que estar nesse mago agrupar. Caramba, mesma fita. Tem que agrupar nos lugares. Tem que explorar o amigão lá. Cadê o amigão? Olha, subiu pro... Vagabuda subiando no cara na minha frente, sua piranha. Tá, mano, nem vergonha. Vamo, meu querido, vem. Vem, mano. Beleza. É, achei fácil essa primeira parte. Aí, vamo encasquear o cantor. Tem que ir em todas as salas procurar algo. Ó, os caras tão falando que a gente tem que procurar algo nas salas, mano. Próximamente vai nas salas, então. É que meu bagulho é correr e matar, tá ligado? Mano, olha lá pra baixo, viado. Como é que agacha? Não agacha? Meu Deus, velho. Agacha. O que é isso, cara? O que é isso, mano? Mano, vou fazer um bagulho da boa aqui, ó. Tá com a granagueira? Aqui, galera. Vem aqui, ó. Ai, caralho. Me joguem no granada, filha da puta. Não dá pra ver isso, não. Tem um vidro aqui, mano. Trollou. É muito burro, velho. Caralho, olha a arma que eu peguei aqui. Meu Deus, olha aquilo, mano. Nossa, olha a arma que eu peguei. Você jogou a arma que eu peguei, velho? Ah, tem... Tem munição aqui, galera. Munição e... Galera, vocês tem que procurar nos bagulhos mesmo, velho. Olha a arma que eu peguei. Se liga aqui, se liga aqui. Peguei uma M4. Ó, ó. Ah, é aqui, ó. Tidinho. Aqui atrás, aqui atrás. Fala tu. Ah, é uma Rambo, lol, mano. Eu peguei uma M4. Você é novo, mano. Eu nem gasto a munição que tem porra. O volto é que você agacha pra pegar a parada, tá ligado? Você agacha pra atirar com ela, né? Só pra você mirar, não? Não, você precisa... É, não, mas aí pra você atirar. Ai, Jesus! Ai, tá vendo que eu cheguei, velho. Ai, Jesus! Olha isso, velho! Ih, caramba! Vai aqui em cima, Jesus! Aqui em cima, galera! Mano, olha ele subindo a parede, parça! Como assim? Já acabou a bala? Caralho, já acabou a bala, Bo! Joga a granada aí, molecada! Tá bom, mano. Não, não quero que engarda, não. Vai subir, não! O que vai subir, não, hein? Mano, eu usei a... Oh, não adianta a gente ficar aqui atirando, não. A gente vai gastar só bala, pô. Vambora, fazer algum rolê aí. Tem certeza? Ah, não, tem que matar, tem que matar. Pode crer, pode crer. Só dar nas costas, na cabeça. Tem umas motosserras aqui também. Olha os caras vindo de lado aqui, hein. Aqui, 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 atrás, atrás, atrás. Fique comigo, grandão, grandão. Eita, tem um de amarelo também. Ai, Jesus! Eita, prego! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Vou morrer. Ai, Jesus! Estou morto. A tira do grandão, pô. Ai, Jesus! Estou morto. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Eu não vou morrer, moleque. Eu tenho cura. Nem sei como é que cura. Segura o 4. Nossa, tem uma motosserra mesmo, véi. Do nada, aparece um monte de gente. Ei, estou reloadando. Tá maluco, já. Cara. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu perdi minha arma. Minha granadeira, velho. É, eu perdi minha Rambo também, mano. Deve ser acabou ou perdeu. Como é que cura? Como é que cura? Segura o 4. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui vai ser melhor. Se você apontar para mim, você põe para mim. Muito melhor. Eu estava ficando sem munição. É... Rolou, rola. Só uma caidinha. Tem nenhuma secundária aqui, beleza. Cadê vocês? Estou aqui embaixo. Estou indo, estou indo. É, já eu se meto. Nossa, essa 12 aqui é embaçada, hein, mano. Será que rola? Abrir caixa. O que vai vir aqui, será? Aí, vem um revolverzão aqui, mano. Cara, essa 12 é boa, mas eu ainda prefiro a SMG aqui. Eu acho que vai... Ó, abastece granadeira aqui e tal. Ó, tem uma outra... Tem mais dois negócios aqui de serra elétrica aqui, mano. Ninguém anima a levar, não? Tem o quê? Olha, essa daqui... Eu vou pegar essa daqui. Revolver secundária. Esse aqui deve ser melhor, né, mano? A Magnum dá mó pancadão, velho. Ó, tem uma... LGM pesado. Deve ser granadeira essa porra aqui, Didi. Quer pegar? O que é esse aqui? Abastei munição. Deixa eu ir no Robin ali. Eu estava com uma granadeira, mano. Só que ela sumiu. Ó, eu achei granadeira essa porra aqui, não é? Nossa, se liga. Dá pra me instalar uma torreta. Se liga. Peguei. Vamos instalar. Agora ela vai tirar... Ah, ela acaba, mano. Você usa, ela vai e acaba. Ih, olha aqui, ó. O que é isso, mano? Dois robôzão, filho. Você que fez isso? Sei lá, mandou por aqui. Vambora. Eita. Eu acho que tem que abrir aqui, daí aqui vai vir zumbi pra cacete. Não, já vamos abrir já. Quero matar vagabundo. Bora. Defenda a posição. Ai, pensei que era o cara ali. Jesus, olha isso. Defenda a sua posição. Eu vou ficar atrás dessa torreta aqui agachada aqui, ó. Mano. Mano, olha o barulho de tanto de zumbi. Mano. 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 Olha o granão, o granão. Aí, vocês tomam cuidado que o verde é tipo um veneno. É igual lá no... No left. O boomer. Nas costas de vocês aí, ó. Cuidado, cuidado. Aqui, nas costas agora de nós aqui, ó. Descendo as escadas que nós subiu lá. Claro. Sai, tio. Pô, quem tá jogando essa... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ele abasteceu a munição. Vai, mano. Toma aí, filha das puta. Toma aí, filha das puta. Mano, reabastece a munição das torretas. Não, que reabastecer. Vou matar todo mundo aqui, meu parceiro. Só no... Só no vrum, vrum. Vrum. Não, vrum. Ah, o granão, o granão. Como é que vai? Nossa, fiquei na miota da tonela. Viu? Só no vrum, porra. Respeita o meu vrum. E olha que essa merda tá no mais fácil, velho. Imagina se você... Nossa, eu já preciso de abastecer já, mano. Alguém vai fazer isso aqui em cima, já, mano. Vai lá ligar a chave ali, alguém ali, ó. O botão já foi. Agora não tem mais volta. Ai, filha da puta. Help me. Help me, time. Olha aí, Jesus. Nossa, tá lá em cima. Já chega a tiro. Boa. Tamo junto. Preciso de munição. Tem mais munição aqui pra cima? Opa, moto acerra. É, eu vim aqui pra isso, mano. Mano, eu vou trocar. Sabe, mano, tem que pegar essa daqui agora. Beleza. Fechou, né? Vambora? Onde a gente vai agora? Onde a gente vai agora? Onde a gente vai agora? Left 4 Dead? Quase, Larry. É bem parecido, mano. Onde a gente vai? Isso é muito Left 4 Dead. É muito mesmo. Mano, tá ligado a Apex de Fortnite? É a mesma coisa. Caralho, muito igual mesmo, velho. Tô, mundo gráfico. Isso aqui é um... Aí, tem um Magic Kit aqui, ó. Alguém pega aí. Eu, eu pego. Eu preciso. Cadê? Cadê você? Onde que eu vejo se eu preciso ou não? Na sua amiguinha lá dos lados, lá. Você tá precisando de usar, então, Didi. Onde que eu uso? Segura o 4 aí. Segura o 4. Segura o 4? É. Ah, eu tô usando. Ah, mas eu não tô vendo a minha vida, tá ligado? Mano, tá vendo a máquina. Seu ladozinho nem tá embaixo, foi. Ah, tá. Ele é cinza. Tá, beleza, beleza, beleza. Aprendi agora. Obrigado pela paciência. Au! Já tomei um tiro na orelha aqui das costas, mas que é tranquilo. Vocês não duvidam nada, se nos levels lá mais difíceis não tem fogo a mesmo, mano. Ah, lógico que tem, mano. Aliás. Oh, shit! Meu... Mano. Olha esse barulho, parceiro. Ó, o cara, ele vai como se não houvesse o amanhã, meu parceiro. Só vai. Olha lá ele como tá indo. Em cima tem mais um bichão. É, tem gente vindo aqui em cima. Tá, fica... Fica dois indo na escada e dois em cima. Dois aqui. A gente vindo aqui. Ó, os treinos. É pra cá, galera. Ó. Ó, o cara aqui, mano. Tem um maluco aqui, ó. Ó, os maluco aqui. É pra salvar eles? Estou tentando! Vem aqui! Ah, nossa reputação é engenharia, cara. Eu tenho que dirigir essas coisas em frente agora agora. Oh, olhe, cara. O que tem de bom aqui? O que tem de bom aqui? Eita, caralho! Traga-os para mim. Onde está ele? Olha, tem um arma aqui, se alguém quiser. Pegue-se, vamos começar! SM principal. Ah, vou de 12 mesmo. Eita! Olha esse... Tem cura aqui? Vou falar com o cara! Fala com o cara! Aonde? Ah, filha da puta! Pegou aqui! Obrigado. Mano, peguei o Scarlight Dior agora aqui, não viu? Calma aí, João! Caralho! Estou tomando... Ai, caralho! Como é que fala com a porra do maquinista, mano? Estou tentando achar ele primeiro. Mano, tem umas Scar aqui muito foda ali, só na verdade tem mais uma. Vem cá, guys! Aqui em cima, aqui em cima! Vem, sobe, sobe, sobe! Calma que eu estava quase morrendo aqui, cara! Ninguém vim me ajudar, cara! Estou pegando a caixa de suplemento. Estou pegando a caixa de suplemento. Estou voltando com ela. Tinha que pegar as caixas de suplemento aqui. Não precisa mais não, vem cá. Tinha que pegar pra colocar aqui embaixo. Tinha que subir pra pegar a caixa de suplemento. Pra gente conseguir colocar... Cadê? Onde que a gente coloca agora? Entregue a caixa, pra quem? Acho que é pros carinha ali, não é não? Tem mais caixa aqui? Doze de cano curto. É secundária? Opa, é secundária. Eu fiz o que você disse. Aí sim, mano. Ó, tem que achar as caixas de suplemento aí, ó. Tá em cima aí, ó. Tá em cima aí, ó. Tá marcado no mapa, dá uma olhada aí. Tá escrito o destino? É. Ó, tem zumbi aqui comigo, hein. Aqui, ó. Deve ter aqui dentro aqui, ó. Vou dar um kit aqui. Achei aqui, ó. Aí você pega e leva lá embaixo no trem lá, Max. Nossa, ainda tem que levar lá. Dentro do trem, solta ele? É, lá dentro. Tem que achar mais uma, Amaro. Tá lá pra cima lá, ó. Ih, caralho, tá aqui a granada sem querer. Ah, entregar aqui. Tá, beleza. O que que é isso? Não, eu preciso de ajuda. Ai, Jesus. Não preciso mais não, porque eu deitei o maluco na peleleca. O que é isso? Ai, Jesus. Não preciso mais não, porque eu deitei o maluco na peleleca. Eita. Ah, abriu um caminho aqui, molecada. Coletar. Ué, acho que tá aqui, galera, ó. Ai, Jesus. Galera, aqui onde eu tô tem uma caixa. Só que tem zumbi também. O que que eu faço aqui agora? Tem aqui ó, pra coletar aqui. Eu tô vendo aqui se eu acho alguma arma, alguma coisa. Tem que coletar cinco bagulhos de suplementos, ó. Tem que coletar cinco bagulhos de suplementos, ó. Tem que coletar cinco bagulhos de suplementos. É, faltou um só agora, pô. Achei, 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 achei. Boa. Entregue ao maquinista. Ui, Jesus. Ai, alguém vem comigo aqui, ó. Caramba. Caramba. Vem, galera, vem, vem, vem. Ah, tem que matar esses caras agora? Tem que entrar todo mundo aqui. Entra rápido, pra não vazar. Ah, tá aqui, já mano. Boa. Oh, estamos fazendo muito suplementos. Eles vão vir. Vai, maluco. Você quer tentar? Eu tô precisando de kit, não tem? Eu tô precisando de kit, não tem? Eu não consigo. Ae! Boa. 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 Olá, meu Deus. Chantalei só os c Brand New Mális. Só os bichão correndo atrás. Só os semand números. Passe que algum, algum cara me cure aí, acaboum minhas cura, mano. Eu também tô sem. Vitória! Vitória. Vitória mundial. É, achei muito fácil. É, sem dúvida. Facinha, né? E aí